O meu Deus é o chão, o seu decreto aqui, o diazonal da palavra e o vejo É valida, deixa eu chorar, não quero machucar sozinha Hoje é fecheração, vem do mesmo na porta, segue o chão O meu Deus é o peixão, o meu Deus é o peixão, o meu Deus é o peixão O meu Deus é o peixão, o meu Deus é o peixão, o meu Deus é o peixão Hoje é fecheração, o seu decreto aqui, o diazonal da palavra e o vejo É valida, deixa eu chorar, não quero machucar sozinha Hoje é fecheração, vem do mesmo na porta, segue o chão O meu Deus é o peixão, o meu Deus é o peixão, o meu Deus é o peixão Hoje é fecheração, vem do mesmo na porta, segue o chão, o meu Deus é o peixão Uma Láquia! É fechada, é fechada, é fechada, é fechada Até o próximo show, eu vou depois mostrar o partido E vai, vai, vai É parada, é fechada, é fechada